O carro tocou para o goleiro O goleiro tocou para o Renato O goleiro tocou para o Thiago O Thiago deixou para o Rafael O Rafael tocou para o Thiago de volta O Thiago deu o banel Ganhou no lance Trocou para o Rafael O Rafael trocou para o Adriano O Adriano tocou para o Gustavo O Gustavo tocou para o César O César da Finta Trocou para o Diego O Diego tocou para o Girondi Dominou o Valmir Partiu o Gustavo Partiu o Gustavo Partiu o Gustavo Colocou para correr Colocou para o Gerson Gerson da Finta Colocou para o Samuel Samuel colocou para correr Partiu o Samuel, bateu Para fora Para fora O João dominou a bola Foi travado João tocou para o Thiago Para fora João tocou para o Thiago Para fora César da Finta Renato e Renato estava Renato o Dampa Renato Renato o Gafim Tocou para a Finta Descavado Tocou pra Samuel Samuel tocou pra César Minato tira pra frente Minas Diego Ele tocou pra Thiago Thiago tocou pra Gésar Ele dominou Olha a faia Dominou o Rafael Partiu o Rafael Tocou pra Renato Ele bateu pra fora Goleiro Spalma Goleiro Spalma